Bora time! Aqui com a Rainha das Massas, Jo Miki Silveira. Olha só a aula que eu trouxe pra vocês hoje. Olha que massa linda, que perfeição. Então, nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer a velvete brew. Então, bora lá! Aqui no bol da minha batedeira, eu já tenho quatro ovos. Eles estavam pequenos, então eu utilizei quatro. Adicionei açúcar refinado, mas sim, você pode utilizar o cristal. E vamos deixar aí batendo por aproximadamente dez minutinhos até atingir o ponto de bico. Enquanto os ovos batem, aqui a gente vai começar a preparar os líquidos. Eu já tenho aqui leite, óleo e essência de baunilha a gosto. E vou adicionar vinagre com álcool. Adicionei o vinagre, é bem rapidinho isso, gente. Você mistura ali, você já vai perceber que ele vai ficar mais cremosinho, sabe? Bem mais cremosinho e vai talhar. Olha só como é muito rápido. Pronto, já talhou. Então, tá bem talhadinho. Por que que a gente faz essa misturinha do vinagre com leite afins? Para substituir o buttermilk, que é da receita original, né? Então, a gente faz o buttermilk genérico. Aí, aqui eu adicionei corante. Como vocês viram, eu utilizei o corante azul royal. Niki, qual é a quantidade? Não tem, gata. É a olho. Ó, coloca no seu líquido. Você viu que ficou bem azulzinho? Ok. Olha só, gente, como pigmenta bem. Então, o interessante é você utilizar um corante com uma boa pigmentação. Ovos no ponto de bico tem que ficar assim, ó. Você consegue fazer esse pontinho de bico cremoso. Não aquele negócio líquido escorrendo igual água. E vamos ligar no mínimo e adicionar aqui o nosso líquido, né? Que é o leite, o vinagre, o óleo, a essência e o corante. Terminou de adicionar, desligue a batedeira. Não fique batendo. Agora, a gente vai para o processo de envolver a farinha. Eu vou utilizar a farinha sem fermento, tá? E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Aqui o meu ficou azul, ficou bom. Mas vamos dizer que você colocou pouco corante, você ficou com medo lá. E você sentiu que ficou bem clarinho. Você vem com mais um pouquinho de corante aqui em cima. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai diluir esse corante na parte superior dos ovos. Vai ficar mexendo ali, tá vendo? Você não vai ficar envolvendo. Você vai diluir todo ele lá em cima. Depois que diluiu, aí você vai, ó. Tá vendo? Dessa forma que você vai fazer se você precisar adicionar um pouco mais de corante. Ok, ok. Vamos adicionar a farinha de trigo sem fermento. Posso utilizar com fermento? Não. Adicionei aqui chocolate solúvel 50% cacau. Vamos misturar, fazer essa misturinha, né? Da farinha de trigo com chocolate solúvel 50% cacau. Para envolver na nossa massa. Sempre, sempre penere. Não penere a farinha antes. Deixa lá para depois utilizar. Penere sempre na hora. Peneirou? Vamos ir mexendo delicadamente. Porque, querendo ou não, os nossos ovos estão o quê? Pesadinho. Por quê, Niki? Porque tem ali, né, o nosso buttermilk genérico. Que já fica mais pesadinho, porque ele fica cremosinho, talhado. E também tem corante, tá? Niki, fica com gosto forte, assim, de corante e tal. Depende. Como eu utilizei, vocês viram lá que eu mostrei? Essa marca Chef, o azul royal. Ele tem uma pigmentação muito top. Então, eu coloco um pouquinho, ele já fica aquele azulzão. Dependendo do corante que você for utilizar a marca, você vai ter que utilizar muito corante. Aí, não vai ficar legal. Então, gente, para fazer essas massas, a red também, né? A vermelha. Sempre utilizar corante com uma ótima, com uma boa pigmentação. Esse azul royal, é muito difícil achar ele em loja física. Como assim? Essas lojas de casa de festa. Nossa, a coisa mais rara é eu ir e conseguir achar esse azul royal. Ó, coloquei aqui o meu último restante de farinha. Agora, eu venho com o fermento. Peneirando também e terminando de mexer delicadamente. Então, aí, como é que eu faço? Eu sempre recorro à internet. Inclusive, esse que vocês viram, que eu mostrei para vocês, eu tinha comprado pela internet. Até mesmo na internet, às vezes, eu vou comprar, sabe? E tem vários lá, as cores. Aí, eu clico no azul royal, aí diz que está indisponível. Aí, eu vou procurando outros vendedores que tem lá disponível o azul royal. Com uma colher de silicone, vamos certificar que o líquido foi muito bem envolvido. Isso é obrigatório. Vocês já estão cansados de escutar aqui, né? Não discuta comigo, só faça, tá? Envolvi muito bem. Vamos levar a forminha de 15 centímetros de diâmetro, não tem que farinha. Ou com margarina e farinha no fundo. Ao forno pré-aquecido a 170 graus, aproximadamente uns 60 minutos. Nossa, mas 60 minutos, sim. Dependendo do forno, leva até um pouco mais. É muita massa. Olha a altura da forma, tá? Duca do Brasil. Aí, deu uma batidinha ali de leve para estourar aquelas bolas maiores e bora. E olha só, gente, 60 minutos depois, olha só o escândalo dessa massa. Tá vendo que ali em cima ficou bem escurinho, tá até assim meio, uma cor meia pretinha. É porque eu liguei o dourador de cima para dourar a parte superior, para não ficar melequento. Então, ficou bem mais escurinho a parte de cima. E se você quiser, por exemplo, essa lateral mais azul, aquele azul mais bonito, que vocês percebem ainda tem, assim, escurinho. Você coloca essa massa para assar dentro de uma outra forma. Igual eu já ensinei aqui quando eu fiz a red, tá? E aí, eu vou mostrar o resultado dela para vocês por dentro. Gente, foca! Ai, chega a doer os olhos de tão linda. Duca do Brasil, gata! Olha isso! Olha que beleza! Gente, foca no veludo. O veludo. E, assim, o que dá esse veludo para a gente é o nosso buttermilk genérico que a gente faz, tá? Se não tiver ele, não é. Basta ver, eu te dou, gata. E essa cor também, gente, esse azul lindo, maravilhoso, é por conta do azul royal. Eu já vi muita gente fazendo, ai, vamos utilizar uma misturinha aqui, colocar um lilás para ficar um azul. Não precisa, gata. É só você ter o foco ali no elemento certo. Que vai ficar, não precisa de misturinha nenhuma nunca no Brasil. E olha só, gente. Gente, essa massa é muito linda. Ah, eu fiz, meus filhos ficam assim, nossa mãe, que massa linda, ai, eu quero comer. Nossa, é muito linda. Eu faço bastante a red, né, gente? Ai, eu falei assim, vou fazer a blue. Gente, a coisa mais linda, uma massa estruturada. Niki, qual é o recheio que serve para essas massas? É bem peculiar, tá? Que não é qualquer um recheio. Se você for fazer, por exemplo, um recheio, sempre foque em um recheio branco. Para quê? Para destacar a massa do Brasil. Mas um recheio perfeito que combina com esse tipo de massa, tanto aqui com a blue, quanto a red, é uma ganache, né? Um brigadeiro de coentese. É um brigadeiro de iogurte. Inclusive, está aberto a descrição. Se você não está ciente, fique ciente agora. Se você está assistindo esse vídeo agora em setembro. Em outubro, eu estou fazendo uma black adiantado. E eu coloquei o meu livro, recheios lucrativos, os mais mais. São mais cinquenta opções de recheio. Inclusive, dentro desse livro, tem esses recheios que eu estou falando para vocês. Ganache de coentese, que lá é o auge. O brigadeiro de iogurte, que lá é o auge. Está tudo dentro desse livro. Tudo recheios exclusivos aqui da Niki, né? Rainha das massas e dos recheios diferenciados. Esse livro eu coloquei pela metade do preço na black, tá? Agora para outubro. Então, se você assistir esse vídeo depois de outubro, já vai ter passado essa black. Mas, se você está tendo a oportunidade de assistir agora em setembro, a nossa black vai ser para outubro, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para você garantir a sua vaga dentro do grupo VIP, tá? E não perder pela metade do preço. Beijo de luz e até a próxima. Fui!